Será que amostrar 75% da jornada do trabalho é a melhor forma de fazer uma amostragem para higiene ocupacional? Quando eu comecei na área de higiene ocupacional, lá atrás, existia uma regra número 1 para amostragem de agentes químicos. É amostra de 75% da jornada. Será que 75% da jornada é a melhor forma de fazer uma amostragem de um agente químico? A resposta para essa pergunta está totalmente relacionada a isso aqui, a essa frase que eu criei. O limite é rei. E eu já vou te adiantar, não são todas as situações que fazer uma amostragem de 75% da jornada é a melhor opção. Inclusive, tem várias situações em que fazer a amostragem de 75% da jornada do trabalho é um grande erro. Você está cometendo um equívoco muito grande e está comprometendo seus resultados. O que a gente tem que pensar nessa questão dos 75%? Isso virou na boca de todo mundo e virou falando sobre tem que mostrar 75% da jornada, a amostragem de ruído tem que ser 75% da jornada, e pá, 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 e fica essa questão de 75% da jornada. Que raios que explica isso, gente? Pelo amor de Deus! Onde que a gente começa a ter embasamento para isso? E aí o pilar simples para explicar 75% da jornada é o limite é rei. O limite é rei. Por que essa frase é tão importante quando eu criei ela? Pensa assim, o rei é o que manda da parada. O rei é a autoridade máxima. Então, a primeira coisa que você tem que entender antes de fazer uma amostragem, sim, é básico, antes de você começar a fazer qualquer coleta de agentes químicos, é entender quais os tipos de limites de expulsão ocupacionais se aplicam a uma determinada substância. Não é sair coletando a amostra e falar 75% da jornada e pronto, acabou, e vai igual um maluco, desembestado, coletar a amostra. Você já parou para pensar qual o tipo de limite que é? É um limite do tipo média ponderada no tempo ou é um limite do tipo de curta duração? Simplesmente parou para pensar ou você nem sabia o que era isso? Porque a primeira coisa, se você não sabia o que era isso, é passar a entender que existem esses tipos de limites. E cada um é para uma coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O que mais que a gente tem que pensar dos próximos passos sobre essa lei? Então, você já entendeu que o limite é real, o limite que manda. Então, se ele manda, eu tenho que conhecer cada um dos tipos de limites que estão presentes nas jornais de trabalho. E, para muitos, eu sei que esse caminho, às vezes, é tortuoso, porque eu passei por ele. Chegava em campo, liga no laboratório, manda um e-mail para o laboratório, faz uma cotação dos agentes químicos. O laboratório manda aquela planilhona lá, com vazão, volume, o tipo de amostrador. Aí, você vai para campo para fazer a amostragem. Aí, você chega em campo lá, você começa a olhar para aquele negócio e fala assim, nossa, quanto tempo eu tenho que coletar essa amostra? Qual vai ser a vazão? Qual vai ser o volume? Começa a fazer conta lá. Você fala, nossa, quanto tempo eu tenho que coletar, hein? Será que eu vou coletar duas horas, três horas, 75% da jornada? Quem nunca parou? Eu, eu tinha essa dúvida para caramba. Antes de dominar os agentes químicos, eu ficava nessa perdição. E o pior, né? Às vezes, eu ia prestar serviço em uma empresa e o cara chegava para mim, principalmente quando era um sésime, tinha alguma coisa assim, a pessoa chegava para mim e disse, Leandro, quanto tempo você vai coletar essas amostras? Quanto tempo tem que deixar essa bombinha ligada no funcionário? E, às vezes, eu travava. Então, a primeira coisa, para você trabalhar com agentes químicos, entender que limite é rei, é saber os tipos de limites que existem. Então, a primeira coisa, você tem que entender que existe um tipo de limite que ele visa prevenir danos que podem causar no corpo, né? Ou exposições a substâncias que vão causar danos no longo prazo devido a exposições crônicas, consecutivas, repetidas, dia após dia, que é o limite do tipo média ponderada no tempo. No qual nós estamos preocupados com a média da exposição do trabalhador na jornada de trabalho. Eu estou preocupado com a média das exposições do trabalhador àquela jornada de trabalho. Esse é um limite do tipo média ponderada no tempo. Dois outros limites muito importantes que existem são o limite STEL, que é do Short Term Exposure Limits, ou limite para exposições de curta duração, em que eu estou preocupado com efeitos agudos, do tipo irritação, narcose, efeitos tóxicos, dose dependente, ou situações que impedem, inclusive, o autossalvamento da pessoa. Isso é um STEL. Então, eu estou preocupado com exposições curtas, exposições de, no máximo, 15 minutos, curta duração. Eu não falo de jornada nisso. E esse é um tipo de limite que você tem que conhecer para você fazer um trabalho minimamente aceitável, tecnicamente, na higiene ocupacional. Você precisa conhecer o STEL para saber o que você está fazendo, para passar segurança daquilo que você faz. E aí, tem um outro limite que, inclusive, está presente na NR15, que é o limite teto. Que, por incrível que pareça, quem escreveu a norma não explicou o que era um limite teto na NR15, e que é o quê? São exposições de curta duração, ou exposições que podem causar um efeito no corpo da pessoa instantaneamente, do tipo irritação física. E esse é um limite do tipo teto. E é, ou seja, a pessoa, no mínimo, o contato com essa exposição, com esse agente, é uma concentração, acima de uma concentração, ela já desenvolve irritação física. Então, o mínimo que a gente tem que começar a entender é isso, para não começar a fazer besteira na hora de fazer a mensagem de agentes químicos. Se vocês entenderam isso, entenderam que limite do tipo média ponderada no tempo é para a jornada, se você entenderam que limite de exposição do tipo média ponderada no tempo, ou TWA, é para a jornada de trabalho, porque ele prevê efeitos crônicos, exposições repetidas ao longo dos dias, para daí um tempo aparecer um efeito, o que você vai entender? Quando se fala em 75% da jornada em amostragem, eu estou falando de qual tipo de limite? de um limite que é para a jornada, ou um limite que é para uma exposição de curta duração? O 75% da jornada, ele é aplicável somente para as amostragens que visam atender um limite do tipo média ponderada no tempo. Por quê? Porque o limite é rei, e o limite do tipo média ponderada no tempo é para a jornada de trabalho, diferentemente dos limites STEL e TETO, por exemplo, que são limites para curta duração, e não se fala de jornada, então não existe amostragem 75% da jornada para limites STEL e TETO. Então qual que é o primeiro passo que você tem que saber para saber se você precisa mostrar 75% da jornada ou não? A primeira coisa é saber qual o tipo de limite de exposição ocupacional aquela substância tem e como você vai enquadrar isso. É fazer o seu reconhecimento de riscos e saber, olha, eu tenho uma substância X, Y, Z e para ela eu tenho os limites tais e tais, TWA, STEL e TETO, e eu vou fazer uma amostragem. Nesse caso aqui, para uma amostragem, STEL, por exemplo, não, não faz sentido. Mas se tem um limite TWA, 75% da jornada. Pode fazer sentido.